Olá pessoal mais um vídeo no canal pra você mulher como é que vocês estão espero que vocês estejam muito bem e mais um vídeo de misturinha misturinha de limpeza misturinha que deixa a casa e seu banheiro muito cheiroso essa misturinha é maravilhosa para você fazer uma limpeza diária sem precisar de estar jogando água sem precisar de estar usando sabão é aquela limpezinha que a gente vê que está precisando e você rapidamente com pano você vai resolver a questão da limpeza é claro que a gente vai ter que parar para fazer aquela faxina boa no banheiro mas todo dia você pode usar essa misturinha e que seu banheiro vai ficar com aspecto limpo e realmente vai ficar limpo porque os produtos que vão na misturinha são para limpeza não é são produtos que deixam higienizados então realmente vai valer a pena você fazer essa misturinha para você não está tendo tanto trabalho aí com sua limpeza diária do banheiro então vamos ao vídeo e são esses os produtos que nós vamos usar para fazer essa misturinha maravilhosa para limpar banheiros para limpar é a cozinha superfícies que realmente precisam de limpeza e também de cheiro então aqui nós temos um copo com água vinagre esse cheirinho maravilhoso aqui ó que é o concentrado de laranja e maçã gente é maravilhoso esse cheirinho também isso aqui é um óleo tá óleo para limpeza também detergente e um borrifador se você preferir agora eu só vou dizer as medidas para vocês então primeiramente eu vou pegar o borrifador colocar o velho funil velho conhecido funil para me ajudar não é colocar a água o vinagre que desinfeta né e deixa tudo mais brilhoso quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de usar vinagre na limpeza então aqui eu tenho duas colheres também duas colheres das de sopa de detergente aqui pode ser também detergente de coco que é muito bom né para limpeza e o neutro são os dois que eu uso mais para limpeza e agora o óleo de maçã e laranja é que vocês conheceram né que eu realmente eu não sabia que existia esse aroma delicioso mas tô mostrando aqui para vocês então aqui eu vou colocar dez gotinhas a gente é só borrifar agora borrifa você pode borrifar naquela na pedra que fica na pia do banheiro né diretamente também na bacia do banheiro no chão no boxe é muito bom essa misturinha aqui é uma beleza porque o vinagre ele não fica forte por causa do óleo de limpeza não fica aquele cheiro ativo né de vinagre e ao mesmo tempo a gente sabe que vai desinfetar então é maravilhoso então vamos lá vou começar fazendo a limpeza do banheiro e vocês vão me acompanhar i don't want to let myself down myself down i don't wanna let myself down myself down Se inscreva no canal. 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 E aí E aí